Hora do recado do TELESPECTADOR 3399111443 Olá Monier, pega aquele papel lá que a Melca mandou pra mim, meu filho É o Alec fez pra mim lá, esse papel aí Jairão Me encontrei com tanta gente ontem na Espoleste Que tá assistindo esse balanço Esse balanço geral não é brinquedo não, né? A audiência tá arrebentando Pô gente, não precisa morder as costas não É, difícil de acompanhar nós mesmos Eu tô rindo aqui Doralice e Marco Aurélio Lá do bairro Altinópolis Me abraçaram, tiraram foto, falaram assim Nossa, você é bonito demais pessoalmente Falou, e foi o Marco Aurélio que falou Que que é o Senhópolis? Não, que ele é bom de visto, não é Marco Aurélio? Fala, nossa, você é tão lindo Teve mais gente, viu? Que falou lá que eu sou muito bonito Pô, falou mesmo Um abraço pra todo mundo que eu cumprimentei lá ontem, gente Não deu pra anotar o nome de todo mundo, não Isso aqui é porque a Melca adotou e me passou, né? Mandou pro Ale, ele me mandou Mas na verdade, eu não tinha como Que toda hora eu tava conversando, conversando, conversando Fico devendo Se a gente se encontrar lá hoje ou amanhã Aí eu tiro foto e mando colocar aqui Peço, né? Pra colocar no telão, não mando nem nada Recado telespectador Tá todo mundo cumprimentado aí, né? Turma da Espor Leste? Então tá Boa tarde, Nico Tá na hora Vamos almoçar? Rapazes, o prato dele só tem carne, Jarão Aqui, ó Hã? Aqui é batata Aqui é carne cozida E aqui é torresme Lombo de porco Setado É, Antônio Você é mal criado, hein, rapaz Agora você Agora você Agora você causou Boa tarde, Nico Eu sou o marido do bairro Bom Jardim Em Patinga Gosto muito do Balão Geral Você e toda a equipe da TV Leste São excelentes profissionais Muito competentes Obrigado por me manter informado Com notícias de credibilidade Um forte abraço Pra todos vocês Aplausos Para o Amarildo aí Viva o Bom Jardim Em Patinga Mandei um abraço pro Leio aqui Presidente da Câmara de De Patinga Inclusive vai Entrar comercial com a gente aqui É, não antecipou Se foi segredo Desculpa Não sou baú Hehehe Obrigado, Leio Obrigado, Em Patinga Viva, Em Patinga Próxima Boa tarde, Nico Aqui é o Roberto do Santa Rita Nico Eu e minha família Não perdemos o seu programa Ah, não pode perder, não Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Por isso que eu sempre falo assim Vem comigo Não me abandone É É Próxima Boa tarde, Nico Sou o Adriano Fernandes Conhecido como Dryan Dryan De Capelinha, Minas Gerais Um abraço pra todos vocês Viva Capelinha, tá aí o Dryan Próxima Oi, Nico Estou almoçando Mas ligado em você É E ó Ó Um olho na marmita e outro na TV É ela Manda um abraço pra minha esposa Aqui em Toflotone O nome dela é Marta Marta, minha filha Ó o homem aí, ó Só engordando Comendo esse estilo balan geral Um beijo pra você, Marta Um beijo para o Milton Lá em Tchó-Tchó Aí, ó Ó Ô, Nico Manda um abraço pra Maria de Ludes E para o Davi É o Gui que está mandando um abraço Gui Um abraço pra Maria de Ludes E para o Davi É aí, viva o bolo, né Ó o bolo lá Boa tarde, Nico Manda parabéns pra minha irmã Valesca Barros Do bairro Santo Antônio Ontem foi o dia dela Que Deus possa estar sempre abençoando ela Te amo, mana É nóis Diz o Alex Do Santo Antônio Beijo no coração da Valesca Sua irmã zona aí Boa tarde, Nico Aqui é o Vander Lúcio Fala, Vander Lúcio Tá sumido, moço Cê tá doido Abraço pra toda a equipe do Balanço Geral E pra todos os telespectadores Aí sim, hein Próxima Oi, boa tarde, Nico Tudo bem? Tô joia Tô bem Manda um abraço pra minha sogra Lelê Não tem acento, né Pode ser Lelê ou Lelé Não tem acento Pode ser Lelê também, sabia? Enfim É a sogra Estamos assistindo você agora Mara, minha filha Você não colocou acento no apelido da sua sogrinha Manda aí pra eu falar direitinho De qualquer forma Se é Lelê Lelê O Lelê É a sogra dela Da Mara É, um beijo pra ela Próxima Boa tarde, Nico Moro em Patinga Manda um abraço pra todos os teóflotones Só a Jéssica A Jéssica tá abraçando todos os teóflotones Ela mora em Patinga, ó A audiência em Patinga Escutei ontem Escutei ontem De viva voz Balanjeral tá arrebentando lá No Vale do Aço Você nem bate palma Sobe aqui, cabigou Essa buzina pra mim Pra eu ficar mais emocionado Faz de novo De novo Vou falar Você nem bateu palma lá, Moni Faz crudo que eu comecei agora Ó, fiquei sabendo ontem Balanjeral tá arrebentando lá em Patinga Do Vale do Aço Tá bom, Lamoni Nosso Deus Tem mais aqui Oi, Nico Tudo bem com você? Tudo jóia? É o evangelista Paulo Que Deus abençoe sempre a sua vida Com muita saúde, paz, amor e felicidade sempre É o Paulo lá do Itapinuã lá, será? Do Alto Santa Helena? Não é não Tá diferente, não é ele não Fala onde é que você tá aí, Paulo Qual bairro, qual cidade? Daqui a pouco tem mais O Jarão falou Fala nisso, Jarão Hã? É Então, tu tirou foto comigo nesse palestre Se quiser mandar mensagem aqui Pode mandar também Mas pode mandar também a sua mensagem Falando qualquer coisa Do frio 33 9911 1443 33 é o DDD 9911 1443 Pode mandar quem mora nos Estados Unidos? Pode Dá certo? Lá dos Estados Unidos a mensagem chega aqui? Chega Pode De Portugal também Do Jequitonha Do Mucuri Do Vale do Aço Do nosso Vale do Rio Doce E se a pessoa estiver morando em Campinas, na maneira Pode também É a rede mundial de computadores Que nos conecta Chamada internet Ó Nos conecta Aí você vai pegar o seu WhatsApp 33 9911 1443 Não gosta de mandar mensagem Pessoa pensa Aí eu peço Manda só uma Hehehe Hehehe E